O tempo chuvoso não impediu a presença de centenas de luizenses no campo de futebol da cidade. Protegidos, todos aguardaram ansiosos pela chegada da imagem. Essa chuva está boa, beleza, está precisando de chuva. Bonito, né, a gente esperar. Uma coisa que a gente não viu ainda, um santo novo chegando para a nossa cidade, né. E do céu, as preces foram atendidas. Em terra firme, a réplica oficial do menino Jesus de Praga, um dos principais símbolos religiosos da República Tcheca, foi recebida pelos devotos com orações e fogo de artifício. É uma imagem que é muito importante e muito querida na República Tcheca. É uma imagem que traz a penegrinação do mundo inteiro, né. E por isso também a gente chegou aqui para ver como o menino Jesus de Praga está chegando para São Luiz. A responsável em trazer a réplica para a cidade foi a estudante tcheca Verônica Baltiçova, que ficou comovida depois das enchentes que destruíram São Luiz do Paraitinga no início do ano. Eu sabia que os brasileiros gostam muito do menino Jesus de Praga, né. E tinha a igreja lá e pertinho da minha casa, fica meia hora, sabe. Pensei, será que eles dão, tipo, eles doam uma imagem para a gente cá? E fiz o pedido, sei lá, fui lá e perguntaram, apresentaram a cidade e tal, eles se emocionaram muito e doaram. A gente está recebendo esse menino que veio, acho que, para abençoar a nossa cidade, né. Um outro país está doando aí para a gente, eu acho que um outro ato de solidariedade, né. No campo, a imagem foi acompanhada por uma processão pelas ruas do Centro Histórico. A partir de agora, os fiéis poderão visitar a imagem do menino Jesus no Centro Paroquial, até que a reconstrução da Igreja Matriz seja finalizada. O povo que se encontra em meio a tanta tristeza, procurando forças, receber esse grande presente na cidade nos enche de esperança. Para a Maria Angélica, a imagem não precisou estar assim, bem próxima, diante dos olhos, para atender o pedido da devota. Ele mandou essa chuva para nós, que fala, está precisando de mais da conta, entende? Três meses que não chove. Já para outros olhos, a esperança é de que a fé seja capaz de realizar milagres. O que aconteceu com a Giovanna? Ela deu um susto no gato, e o gato, para se defender, enfiou a unha no olho dela, e ela está assim, correndo o risco de perder a visão dela, né. Mas eu sei que eu vou conseguir essa graça. Música Música Obrigado.